E se você configurar esses quatro aplicativos que aparecem aí na tela para você, você consegue recuperar sua conta do Instagram. O código de verificação do Instagram não chega por SMS? A primeira coisa que você precisa saber é se realmente o Instagram está enviando o código SMS. E para saber se o Instagram te está enviando SMS, normalmente quando ele não envia, ele mostra para você qual o tempo que não será enviado por um determinado período, seja minutos, horas ou até dias. E se ele não dá essa mensagem de retorno para você, significa que ele está enviando o código para você. E se esse código está sendo enviado e não chega para você, então o problema pode ser nas configurações do seu aparelho. No entanto, se você estiver enfrentando esse problema, felizmente há algumas coisas que você pode fazer para corrigir a situação. Se o Instagram está enviando o código de verificação por SMS e você não está recebendo o código SMS, aqui vai oito soluções. A primeira solução é... A digitação incorreta do número do celular pode impedir que você receba o SMS do código de segurança. Verifique novamente os dígitos usados junto com o código do país, se necessário. A segunda solução, certifique-se de que o seu celular pode receber SMS. Muitas vezes deixamos de olhar para as coisas básicas. Verifique se o seu celular está configurado para receber SMS. Verifique se ele pode enviar e receber mensagens de serviços de tecido. E como fazer isso? Vou mostrar aqui na tela do meu Android. E para verificar se as mensagens de texto estão de forma correta, basta você vir aqui em mensagem, basta no seu aplicativo de mensagens de texto. E aqui vai aparecer todas as suas mensagens. Normalmente, nessas mensagens elas não estão aparecendo. Você vem aqui em três pontinhos. E aqui você vem aqui em configurações. Aqui nas configurações você vai buscar o número de telefone seu. Eu vou colocar, por exemplo, esse primeiro número de contato aqui. E aqui você vai ver essas configurações. Essa primeira configuração aqui, fazer download automático de MMS, deve estar marcado dessa forma. Descendo mais um pouco abaixo, você vai clicar em mensagens do chip. E aqui vai aparecer algumas mensagens, caso elas não aparecerem para você. Agora eu vou voltar no outro telefone. Este é o telefone que eu tenho da Oi. Agora eu vou voltar aqui no outro telefone da TIM. Vou clicar nele. Essa primeira configuração deve estar marcada, fazer download automático de MMS. E vou subir aqui novamente e vou nas mensagens do chip. Vou clicar. E normalmente as mensagens que você receber, elas podem não aparecer lá naquela caixa inicial de mensagens. Mas sim podem estar aparecendo aqui para você. É muito importante você analisar e conferir se essas mensagens estão chegando aqui nessa parte. Solução 3. Você tem uma conexão estável com a internet? Se você estiver enfrentando problemas de conectividade ou rede lenta, espere até que o problema seja resolvido e envie uma solicitação de código e veja se funciona. Para verificar se você está com a rede boa, basta você olhar neste ícone aqui acima, que são das conexões das suas operadoras. Solução 4. Dar as permissões necessárias. Se o aplicativo não receber a permissão necessária para realizar uma tarefa, como ele pode executá-la? Se estiver tudo bem para permitir, vá para as configurações do seu telefone. Então aqui já na tela eu vou te mostrar como fazer o passo a passo. E antes de mostrar, já gostaria de mostrar para você que as permissões necessárias seriam para o Instagram, para o telefone, para a mensagem de texto e para as mensagens de e-mail, caso você esteja enviando para o seu e-mail. E se você configurar esses 4 aplicativos que aparecem aí na tela para você, você consegue recuperar sua conta do Instagram. Então vamos fazer as configurações necessárias nesses 4 aplicativos. Aqui na tela eu vou buscar pela configuração, vou procurar aplicativos ou apps, vou gerenciar aplicativos e já vamos configurar nosso primeiro aplicativo que é o Instagram. Aqui nessa barra, ao invés de eu sair procurando, eu vou digitar Instagram. Aqui apareceu para mim o Instagram, vou clicar nele. E aqui para mim, agora o que eu preciso fazer é dar as permissões. Onde está aqui, permissões do aplicativo, eu vou clicar nele. E tem que estar todas as permissões aqui, tem que estar dessa forma. Tem que estar marcado do jeito que está aqui. Vou voltar dessa tela. E já nessa tela, aproveitando, já vou também fazer o procedimento que é da solução 5. Que é limpeza de caixas. Aqui nessa tela já, você vai clicar em armazenamento. E aqui em armazenamento, você tem que fazer essa limpeza dos caixas. Você vai limpar dados. E aqui vai aparecer para você na tela, limpar caixa. Você vai limpar o caixa e vai dar um ok. Vai zerar. Você viu que limpar aqui e zerou, né? Agora vamos para o segundo aplicativo para ser configurado. Vamos digitar telefone. Apareceu o telefone aqui para mim. Vou clicar nele. Vou em permissões do app. E nota essa tela. Tem que estar todos habilitados. Conforme você ver aqui, falta habilitar o armazenamento e local. Esse não faz muita parte do processo, mas vou habilitar ele por segurança também. Não é necessário. E aqui também voltando. E vou fazer, vou clicar em armazenamento. E esse caixa, vou fazer a limpeza dos caixas. Vou clicar e vou dar um ok. Fez a limpeza. Vamos para o próximo aplicativo. O próximo aplicativo, voltando aqui, eu quero que você veja. E o seu aplicativo, ele pode ser diferente do meu. O meu de mensagem de texto está escrito mensagens. Então veja corretamente como está escrito o seu aplicativo de texto. Eu vou clicar, vou voltar novamente em configurações. E vou digitar aqui da forma que está lá para mim, mensagem. Está escrito mensagens. Aí achei, encontrei ele. Vou clicar nele e vou fazer as permissões também necessárias. Tem que estar todas habilitadas, conforme esta foto. Voltando aqui, vou no armazenamento. E vou fazer limpeza de caixas. Vou clicar limpeza de dados. E vou fazer a limpeza caixas. Zerou novamente. Agora falta nosso último aplicativo, que é o e-mail. Caso você esteja fazendo também. Já aproveita e faça aqui. Digita e-mail. Basta você digitar e-mail. Já aparece para você aí. Basta clicar. Você vem em permissões. Vai habilitar todas as permissões. Não é necessário câmera e microfone. Não é necessário. Aqui no armazenamento, vou fazer limpar dados e limpar caixa. Vou dar um ok. Então aqui as configurações para estes aplicativos já foram dados da forma correta. Vamos seguir para os próximos passos. A solução 6. Veja a pasta spam. Se você não configurou o seu celular para receber alertas, pode não saber realmente que recebeu um SMS especialmente quando ele foi parar na pasta de spam. Lixe eletrônico. Portanto, certifique-se de verificar as pastas. Se as etapas acima não resolverem a solução, você pode avançar um pouco estas etapas. Etapa número 7. Reinicie o dispositivo. Reiniciar o dispositivo para um novo estado de funcionamento pode facilitar o processo de recebimento do código SMS para login no Instagram. E a última etapa. Etapa número 8. Faça login usando o navegador desktop ou o navegador móvel. Um outro navegador diferente. Outro dispositivo. Pelo desktop, acesse o Instagram usando o modo de navegação anônima, pois ele não armazena o caixa. Você também pode usar um novo dispositivo ou tentar acessar sua conta do Instagram usando um endereço de IP diferente. Tenta usar um outro telefone Android. Peça o telefone de alguém emprestado e faça esse mesmo procedimento. Retire seu chip e coloque no outro Android para que chegue a mensagem de texto naquele aparelho. Depois de tentar usar os métodos acima e se tudo não deu certo, o próximo passo muito importante é saber esperar. E por experiência, separei três períodos. No primeiro período, sugiro que você fique pelo menos 48 horas, dois dias sem nenhuma tentativa e depois volte aqui no vídeo e faça novamente todo esse procedimento. O segundo período, 72 horas, três dias sem nenhuma tentativa. Após esse período, volta novamente, assista o vídeo e tenta fazer novamente todo o procedimento. E no terceiro período, sete dias sem nenhuma tentativa. Ao passar todo esse período, volta aqui no vídeo e faça todos os procedimentos de forma correta. E se você fizer todos esses passos de forma correta e respeitando também estes períodos sem tentativas, com certeza você vai conseguir fazer o desbloqueio da sua conta do Instagram. Então com este vídeo finaliza, espero ter ajudado você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri